E no subúrbio de Salvador, mais um acidente de trânsito. A imprudência causou a morte de um menino de apenas 11 anos. Coloca na tela. Felipe Farias Conceição foi enterrado neste domingo. Segundo a polícia, o menino havia acabado de descer de um micro-ônibus quando foi atingido por uma moto. O motoqueiro fugiu do local. Logo em seguida, um outro micro-ônibus não conseguiu reduzir a velocidade e acabou atropelando o garoto que morreu na hora. O motorista da van disse à polícia que não viu a criança no chão. Ele foi ouvido e liberado. Paula, porque depois é uma chã. Gente, lamentável, hein? Agora o Instituto de Criminalista, falando desse mesmo assunto, o Instituto da Politécnica de São Paulo, conseguiu concluir o laudo sobre o acidente que matou a advogada baiana na capital paulista em julho deste ano. O poste, dirigido pelo empresário Marcelo Malvio Alves, de Lima, de 36 anos, estava a 116 km por hora. 116 km por hora. Olha isso o estrago que aconteceu nesse dia, horas antes de bater no carro da advogada Carolina Menezes Sintra Santos, de 28 anos. O acidente foi na madrugada do dia 9 de julho e o carro, olha aí, a gente está vendo aí como é que foi o acidente, como aconteceu o acidente. O poste passou em alta velocidade e se chocou com o carro da advogada no sinal verde, né? Estava o sinal verde como era madrugada, então ela não queria ficar no sinal por conta mesmo, né, de problemas que acontecem no trânsito, por conta da violência, então ela resolveu avançar o sinal vermelho. Com o impacto, os carros foram parar em um poste. Carolina Santos morreu na hora no local. A perícia chegou a velocidade de 116 km por hora, através de cálculos feitos com base em análises técnicas e também nas câmeras que registraram a passagem do veículo. Olha aí, só para você entender como é que aconteceu, o poste estava nessa velocidade e ficou nesse estado aí, aconteceu essa tragédia aí nesse dia, esse número pode ser até 20% maior no momento da batida, chegando a 140 km por hora. Para a polícia, o laudo é uma prova técnica de que Marcelo assumiu o risco de matar alguém quando passou pela rua na velocidade quase três vezes superior à máxima permitida do local. O empresário chegou a ser preso, mas pagou fiança e aí foi liberado. Ele pagou a fiança no valor de 300 mil...